Música Provérbios capítulo 14 versículo de número 12 Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida Mas ao final conduzem a morte Eu vou ler mais uma vez Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida Mas ao final conduzem a morte Basta a cabeça nesse instante Senhor Deus de Pai Nesse momento ó Pai eu quero ministrar a tua santa e poderosa e bendita palavra Que o teu nome venha a ser glorificado nesse momento E que a tua maravilhosa palavra venha ir de encontro a cada coração, a cada vida Jesus é o que eu te peço e te agradeço nesse instante Amém Tome teu assento E nós vamos ministrar por um instante Nós vivemos um tempo nessa terra Neste mundo Um tempo de imediatismo Um tempo aonde as pessoas não tem paciência As pessoas querem tudo para ontem E muitas vezes Pela falta de paciência Começam a pegar caminhos errados Começam a percorrer caminhos que muitas vezes O seu final É caminho de destruição É caminho de morte Muitas vezes não é morte física Mas sim morte espiritual Em provérbios quando se trata dessa palavra a partir do capítulo 14 Está se referindo ao povo de Israel Ou seja, o povo viu tantas coisas que Deus fez no meio deles As pragas Abriu o mar Fez tantos milagres Mas em todo momento, em todo instante O povo ficava pensando em retroceder, retornar Quando acontecia algo Eles começavam a conversar um com o outro Ah, no Egito nós tínhamos isso Ah, no Egito nós tínhamos aquilo Vamos, nós não precisaríamos estar aqui Ficavam-se lá muriando E nesse cenário Muitas vezes, ou quase todas Eles tomavam caminhos errados O famoso cientista Albert Einstein Tomou um trem uma certa vez para uma cidade E quando ele toma esse trem Ele tem o seu bilhete E na fila que ele está ali Esse bilhete se extravia E naquele momento Chega o cobrador Para pegar esse bilhete Só que ele começa a procurar Não encontra E naquele momento O rapaz olha para ele e diz assim Eu conheço o senhor Eu lhe conheço O senhor é um famoso cientista Um matemático O senhor não precisa me mostrar esse bilhete O senhor pode ficar tranquilo Aquele rapaz sai para Pegar os bilhetes dos outros Viajantes Passa-se cerca de 10 minutos Ele olha para aquele homem E vê aquele homem ainda procurando o bilhete Aí ele chega próximo Diz assim Senhor, eu já lhe falei Não preciso o senhor procurar esse bilhete Não preciso o senhor ficar inquieto procurando Porque eu já lhe falei Eu confio no senhor Eu lhe conheço Não se preocupe Em seguida Em seguida Albert levanta e fala ao condutor Não é questão de confiança E sim De direção Porque no bilhete que eu perdi Está o lugar para onde eu estou indo E assim meus queridos e amados irmãos Nesta noite eu quero falar para vocês Há caminhos que para o homem Parecem caminhos bons Mas o seu final É um caminho de fracasso Tantos personagens bíblicos nós vamos ver Homens que fizeram boas escolhas E homens que fizeram más escolhas Existem pessoas que trilham caminhos Que nem imaginam para onde estão indo Se nós analisarmos no livro de Gênesis Capítulo 4 do versículo 1 até o 8 Vai transcorrer a história de Caim e Abel Ou seja Filhos de Adão e Eva Um era lavrador da terra Outro era pastor de ovelhas Os dois certa vez foram ofertar a Deus Levaram a sua oferta Porém a Bíblia Sagrada nos diz Que o Senhor Deus Atentou para a oferta de Abel Com isso Caim irou-se Ficou furioso Porque após a queda A queda de Adão e Eva Do homem em si A terra ficou difícil De fazer plantações em si E ele olhava para seu irmão Que era pastor de ovelhas E ficava Eu estou aqui trabalhando Essa terra é difícil E ele O seu trabalho é mais É mais tranquilo que o meu Quando os dois vão ofertar Deus não atenta Para a quantidade Da oferta Mas sim A intenção do coração Dos dois Caim Ira-se com seu irmão Escolhe um caminho errado Um caminho de ódio Um caminho de ciúme E com isso Acontece O primeiro homicídio Na Bíblia Sagrada O primeiro homicídio Da história Caim Vai e tira A vida De seu irmão Queridos A alegria de Deus Na pessoa E na oferta De Abel E seu desprazer Em relação a Caim E sua oferta Podem ser compreendidos Principalmente A luz Do caráter Dos ofertantes Não apenas Na quantidade Nas características Físicas Do que for oferecido Em reconhecimento Ao amor E companheirismo Do Senhor Aqui o vocábulo Hebraico Original Aqui traduzido Por aceito Significa Literalmente Elevado Ou abençoado Num contraste Ao rosto Caído E transformado De Caim Personagens Que escolheram Caminhos Errados Quantos de nós Muitas vezes Escolhemos Caminhos Errôneos Caminhos Errados E com isso Nós Vamos escolher Vamos escolher As escolhas Nossas Se for Escolha Boa Vamos escolher Coisas Boas Se a escolha For má Vamos escolher Coisas Más É por isso Que o livro De provérbios Eu particularmente Gosto muito Desse livro Porque traz Conselhos Conselhos Tão Interessantes Que Aconteciam Lá no passado Mas Coisas Que acontecem Hoje Vários Conselhos E um desses É A respeito Do caminho Pessoas Escolhem Maus Caminhos Muitas Vezes Nós Ficamos Sabendo De pessoas Que Tinha uma Vida Para dar Tudo certo Com ele Mas Através De uma Escolha Errada Colocou Tudo A perder E com isso Trouxe Destruição Para sua Família Para sua Vida Conjugal Muitas Pessoas Por um Momento De Alegria Trocam Uma Vida Inteira Uma Alegria Passageira Porque a Verdadeira Alegria Alegria Que está Baseada Em Cristo Em Cristo 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 É A Nossa Alegria Paulo Quando escreve Aos Filipenses Ele Escreve No Capítulo 4 Ele Diz Regozijaivos No Senhor Outra Vez Digo Regozijaivos Não Não é Para Uma Pessoa Mas Está No Plural É Para Todos Se Alegrarem Não Na Situação Do Dia A Dia Não Na Circunstância Mas A Alegria Do Senhor Está Baseada Em Cristo Em Cristo Porque Nessa Terra Eu Posso Viver De Repente Por Momentos Dificultosos Momentos Angustiantes Muitas Vezes Até Sem Dinheiro No Bolso Meu Irmão Mas Eu Sei Que A Minha Alegria Está Em Cristo E O Que Ele Tem Preparado Para Minha Muito Maior Muito Melhor Do Que Qualquer Coisa Que O Mundo Possa Me Dar Aleluia Por Isso E Olha De Um Hotel Cinco Estrelas Não Ele Não Está Escrevendo Junto Com Os Familiares Dele Ele Não Está Escrevendo De repente Tomando Aquele Café Maravilhoso Deitado Naquela Cama Esplêndida Macia Não Ele Está Preso Na Antessala Do Martírio Ele Está Preso Meu Irmão Sem Ninguém Ao Seu Lado Aí Ele Escreve Essa Carta Aos Filipenses Dizendo Regozijai Vos Ou Seja Alegrai Vos Alegrai Vos Alegrai Vos No Senhor Querido O que Tem Roubado A Tua Alegria A Circunstância Da Vida A Situação Irmão Nós Temos Tudo Para Ser Alegres E Felizes Com Cristo Aleluia Basta Que Nós Venhamos Escolher O Caminho Certo Esse Caminho Certo É Jesus É Jesus Aleluia É Como Quando Jesus Chega Para Aquela Mulher Samaritana A Mulher Pegando Água Aí Ele Diz Para Ela Assim Essa Água Quem Tomar Vai Ter Sede Vai Voltar A Ter Sede Mas A Água Que Eu Dou Essa Água Jamais Você Terá Sede Ele Está Falando Dele Porque Aquele Que Conhece A Cristo Aquele Que Conhece A Jesus A Mudança De Vida A Transformação As Coisas Velhas Se Passaram Tudo Se Fez Novo Ele É Uma Nova Pessoa Aleluia As Coisas Que Praticava No Passado Não Pratica Mais Porque Isso Não Não Traz Mais Alegria Aleluia Por Isso Precisamos Saber Escolher Precisamos Saber Escolher Mas Para Que Nós Consigamos Fazer A Escolha Certa Nós Precisamos Estar Em Comunhão Com Cristo Com Espírito Santo De Deus Aleluia Quantos Estão Sentindo A Presença De Deus Aqui Aleluia Bendito É o Nome De Jesus Deixa eu Correr Aqui Queridos Outro Personagem Bíblico Que Faz Uma Má Escolha No Livro De Mateus Capítulo 27 Versículo 3 Judas Iscariotes Faz Uma Má Escolha Um Homem Que Convivia Com Cristo Convivia Com Jesus Trai Ele Trai Trai Ele Por 30 Moedas De Prata Cerca De 120 Denários Aproximadamente Entre 15 A 30 Mil Reais Mais ou Menos A nossa Moeda Um pouco Mais Era o Valor De Um Escravo Ele Decidiu Percorrer Esse Caminho Trilhou O Caminho Da Ambição Que Levou A Sua Própria Morte Má Escolha Queridos Ninguém Coloca Uma Pessoa Para Lidar Com Dinheiro Se Não Confiar Se Você Tem A Empresa Se Você Tem Um Negócio Você Não Vai Colocar Uma Pessoa Que Você Não Confie Como Financeiro Esse Homem Deixou Ambição Ambição Entrar Em Seu Coração E Com Isso Fez Uma Péssima Escolha Não Se Pode Procurar Atalhos Para Deus O Mercado Está Transbordando De Fórmulas Fáceis Infalíveis Para Uma Vida Bem Sucedida Que Pode Ser Aplicada Em Seu Tempo Livre Não Podemos Cair Em Ciladas Meus Queridos Pois Ainda Que Muitos Recomendem Os Caminhos Fáceis O Caminho De Vida Para Deus É Difícil E Requer Total Dedicação Aleluia Uma Vida Com Cristo Não É De Qualquer Jeito Não É De Qualquer Forma Aleluia Quando Nós Decidimos Viver Uma Vida Com Cristo Há Uma Diferença Muito Grande Pode Ter Certeza Que Vai Vim Desânimo Vai Vim Muitas Vezes As Pessoas Vão Olhar Para Você Vão Falar Mal De Você De Repente Pode Várias Coisas Acontecerem Mas Tem Uma Coisa Como Salmo 23 O Senhor É O meu Pastor E De Nada Tenho Falta O Pastor Ledi El Pregou Muito Bem Esses Dias Sobre Essa Palavra Queridos Quer dizer Sabe O que Que O Bom Pastor Não Quer dizer Que Você Não Vai Ter Luta Não Vai Ter Dificuldade Mas Quer dizer Que O Bom Pastor Vai Estar Com Você Você Vai Passar Pela Luta Mas Ele Vai Estar Contigo Você Vai Passar Por Tribulação Ele Vai Estar Com Você Aleluia É Esse Jesus É Esse Deus Maravilhoso Que Eu E Você Servimos Mateus 7 13 Diz Entrai Pela Porta Estreita Porque Larga É A Porta Espaçosa O Caminho Que Conduz A Perdição E Muitos São Os Que Entram Por Ela Aleluia Jesus Denomina O Caminho Para O Céu De Porta Estreita Ou Caminho Difícil Em Algumas Versões Caminho Apertado Caminho Apertado É Caminho Com Dificuldade Mesmo Aleluia A Bíblia Diz Que No Mundo Tereis Aflição Mas Tende Bom Ânimo Eu Venci O Mundo E Para Aí Aleluia Nós Temos A Certeza A Certeza Absoluta Que Virão Momentos Difíceis Mas Nós Temos A Certeza Que Cristo Está Conosco Aleluia Aleluia Cristo Está Conosco Eu Não Sei Como Você Chegou Aqui Nessa Noite Eu Não Sei Qual É A Situação Que Você Está Vivendo Mas Eu Tenho A Certeza De Uma Coisa Que Você Chegou Aqui Porque Deus Tem Algo Para Você Aleluia Aleluia Bendito É o Nome De Jesus Aleluia Estamos Vivendo O Tempo Da Graça Onde Todos São Bem-vindos Ao Reino De Deus Entretanto Poucos Permanecerão No Caminho Porque Jamais Foram Dele Realmente Não Suportam A Negar Se A Si Mesmo As Renúncias Do Eu Nem Os Apelos De Uma Sociedade Cada Vez Mais Edonista Imaterialista Temos Vivido Uma Sociedade Assim Pessoas Que Pensam Em si Próprias Se Tudo Está Bem Comigo O Resto Que Se Dane No Vocabulário Brasileiro Aqui Queridos Queridos A Passagem Do Bom Samaritano É Tão Linda Né É Tão Maravilhosa Passagem Do Bom Samaritano Aleluia Aleluia Queridos Nós Precisamos Fazer A Escolha Correta A Escolha Certa Quando Se Trilha O Caminho Com Deus Temos A Certeza Que Cristo Está Conosco Pode Até Dar Errado Alguma Coisa No Início Porém Deus Faz De Algo Ruim Algo Maravilhoso Não Importa Como Se Inicia Mas Sim Como Se Termina Aleluia Pode Até Começar Errado Mas O Que Importa É Como Termina Aleluia Como Apóstolo Paulo A Sua Vida Iniciou Toda De Uma Forma Errada Um Homem Que Perseguia Os Cristãos Um Homem Que Queria Exterminar Os Cristãos Da face Da terra Mas Chegou Um Dia Quando Ele Menos Espera A Caminho De Damasco Ele Tem Um Encontro Com Cristo Quando Ele Tem Esse Encontro Com Cristo A Sua Vida Muda A Sua Forma De Pensar Muda Aleluia E é um Homem Que Lutou Tanto Aleluia Pregou A Palavra Mostrou Falou Do Evangelho De Cristo Não Tinha Medo Muitas Vezes Foi Açoitado Foi Ferido Foi Jogado Da Cidade Para Fora Como Morto Mas Daqui a Pouco Ele Voltava E Começava A Falar De Novo Porque Jesus Cristo Salva Cura Liberta Batiza Com Espírito Santo Aleluia Nós Precisamos Esses Últimos Dias Homens E Mulheres Cheios Do Espírito Santo De Deus Comprometidos Com a Verdade Estamos Vivendo Um Tempo De Crise Um Momento De Dificuldade No Mundo Aonde As Pessoas Só Pensam Em si Mesmas Mas Sabe De Uma Coisa Eu E Você Precisamos Fazer A Diferença Eu E Você Precisamos Fazer A Diferença Aleluia Eu E Você Precisamos Nos Colocar De Pé E Dizer Senhor Eis-me Aqui Eu Vou Fazer A Diferença Ser Sal Da Terra Luz Do Mundo Eu E Você Precisamos Dar Tempero Dar Tempero Aleluia As Pessoas As Pessoas Precisam Verem Nós Algo Diferente E Muitas Vezes Não É Só Na Roupa Não Irmão É No Caráter No Caráter Na Forma Como Eu Vivo Na Forma Que Eu Falo Aleluia Bendito É O Nome De Jesus Agora Eu Quero Apresentar Para Vocês Um Personagem Aqui Que Decidiu Trilhar Um Caminho Maravilhoso E Eu Quero Falar Um Pouquinho Aqui Sobre José José Aleluia Do Nascimento Até Os 17 Anos Gênesis Capítulo 30 Do 24 Ao 37 A Família De José Estava Em Mudança Ninguém Se Instalara Permanente Em Lugar Nenhum Todos Andavam De Um Lado Para O Outro Dos 17 A Os 30 Anos José Chega Ao Início Da Idade Adulta Sua Vida Parece Sair Do Controle Aí Nós Vamos Ver Escravidão Acusações Injustiça Prisão Tantas Coisas Que Poderiam Fazer Com Que José Ficasse Amargurado Desistisse Do Sonho Poderia De repente Dizer Senhor Tu Prometestes Isso Aquilo Para Mim E Como Que Essas Coisas Estão Acontecendo Escravidão Prisão Acusação Injustiça Mas Ele Não Se Preocupou Com Isso Sabe Por Que Ele Tinha Confiança No Deus Que Ele Servia Aleluia Ele Sabia Que Se Ele Estivesse Lá Na Prisão Deus Estaria Com Ele Ele Sabia Que Se Ele Fosse Acusado Injustamente Deus Estaria Com Ele Ele Sabia Que Se Ele Ficasse Como Escravo Deus Estaria Com Ele Não Importava A circunstância A situação Mas Ele Sabia Que Deus Era Poderoso E Faria Sua Promessa Ser Cumprida Em Sua Vida Aleluia Dos 30 Até Sua Morte Gênesis Capítulo 41 Os Últimos Anos Da Vida De José São Anos De Prosperidade E Recompensa Sob A Benção De Deus Porque Ele Sob Esperar Ele Sob Esperar No Senhor Ele Teve A Oportunidade De Acertar As Contas Com Usou A Fazer Isso Pelo Contrário Ele Abençoou Seus Irmãos Muitas Pessoas Muitas Vezes Dizem Assim Até Tem Hinos Letras Quem Me Viu Passar Na Prova Não Me Ajudou Isso Aquilo Queridos A Vida Do Cristão Não É Assim A Vida Do Cristão Aleluia Todos Esperavam Jesus Um Libertador Que Chegaria E Conquistaria As Coisas Na Base Da Força Na Base Da Violência Mas Não Daí Jesus Diz Assim Se Alguém Te Der Um Tapa Numa Face Do Rosto Vira Outra Face Ou Seja Não Pague O Mal Com Mal Mas Pague O Mal Sabe Com Que Com O Bem Como Bem Aleluia José Soube Disso Desde Do Início Que Todas As Coisas Que Tinham Acontecido Com Ele Estavam Conduzindo Ele Para A Promessa De Deus Ser Cumprida Em Sua Vida Aleluia Bendito É o Nome De Jesus José Um Homem Íntegro Filho De Jacó E Raquel Foi Vendido Como Escravo Enganado Por Seus Irmãos Foi Preso Injustamente Não Deixou A mágoa Entrar Em Seu Coração Foi Honrado Por Deus Perante Os Seus E Os De Fora Chegou A Governador Do Egito Aleluia O Que Ele Decidiu Fazer Irmãos Decidiu Trilhar O Bom Caminho O Caminho Com Deus Aleluia Eu E Você Só Seremos Felizes Se Nós Entregarmos As Nossas Vidas A Cristo Eu E Você Só Seremos Felizes Se Nós Decidimos Trilhar O Caminho Com Deus Nesse Caminho Terão Momentos Difíceis Sim Terão Momentos De Tristeza Sim Haverá Momentos Que Você Vai Parar E Pensar Por Que Eu Estou Aqui Mas Continue 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 Porque Deus Deus Vai Cumprir As Promessas Na Sua Vida Aleluia Bendita É o Nome De Jesus As Promessas De Deus São Féis E Verdadeiras Deus Vai Na Frente Indireita Os Caminhos Tortos As Pessoas Precisam Viver De Acordo Com A Vontade De Deus Precisam Que Jesus Seja O Seu Farol Aleluia Nós Vemos Também Irmãos Duas Mulheres Na Bíblia Que Elas Têm A Mesma Proposta Elas Têm A Mesma Proposta Feita Pelo Rei Mas Uma Decide Uma Coisa Diferente Da Outra Nós Temos A Filha De Herodias Recebeu A Proposta De Receber A Metade De Um Reino O Que Ela Preferiu Tirar Do Povo A Voz Profética João Batista Ela Teve A Proposta De Receber Metade Do Reino Aí Nós Temos Outra Personagem Também Que Recebeu Essa Proposta Nós Temos Esther Esther Que Mulher Valorosa Esther Recebeu A Proposta De Ganhar Metade Do Reino Mas Preferiu Receber Do Rei Uma Palavra Para Salvar O Povo Da Morte E Da Destruição Duas Propostas Mas Uma Escolhe Um Caminho Certo E A Outra Escolhe Um Caminho Errado Queridos Na Minha Tua Vida Aparecerão Caminhos Escolhas Mas É Preciso Eu E Você Saber Escolher Saber Escolher Aleluia Bendito É O Nome De Jesus Não Troque O Certo Pelo Duvidoso O Que Desejarmos Escolhermos Poderá Marcar A Nossa História Para Tanto É Importante Que Venhamos Fazer A Escolha Certa De Vivermos Para Deus E Para Fazer A Sua Vontade Não Esqueça Nossas Escolhas Vão Marcar A Nossa História Se Eu Perguntasse De Repente Para O Seu Filho Que Tipo De Exemplo Que Tipo De Exemplo Você Está Recebendo De Seu Pai O Que Será Que Ele Faria Falaria Assim De Repente Para O Esposo Para Esposa Queridos Quase 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 Sempre As Pessoas Elas Vão Prestar Atenção No Nosso Exemplo Não No Que Falamos Muitos Falam 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 Prometem E Não Cumprem Nem 10% Do Que Falam Precisamos Dar Exemplo 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 Não Podemos Trocar O Certo Pelo Duvidoso Isaías Capítulo 55 Versículo 8 e 9 Nos Diz Assim Porque Os Meus Pensamentos Não São Os Vossos Pensamentos Nem Os Vossos Caminhos Os Meus Caminhos Diz O Senhor Porque Assim Como O céu É Mais Alto Do Que A Terra Assim São Os Meus Caminhos Mais Altos Do Que Os Vossos Caminhos E Os Meus Pensamentos Mais Altos Do Que Os Vossos Pensamentos Aleluia Queridos Tantas Pessoas Muitas vezes Não Conseguem Enxergar A Porta Aberta Em Sua Frente Elas Andam Andam Vão Para Um Lado E Vão Para Outro Parece Que Os Seus Olhos Estão Vendados Sabe Qual É O Pior Cego Irmão O Pior Cego Não é Aquele Que Não Tem Vista A Deficiência Física Em si Mas É Aquele Que Tem Olhos E Não Consegue Enxergar Nada Esse É O Pior Cego E Muitos Têm Vivido Uma Vida Medíocre Uma Vida De Destruição Uma Vida De Amargura Todas Todas As Coisas Que Acontecem Sua Vida De Mal Ele Quer Pagar Pior Ainda Querido Preste Atenção Decida Trilhar O caminho Certo O caminho Correto Porque Porque Nossas Escolhas Marcam Nossa História Deixe Jesus Ser O farol Sua Bússola O Seu Referencial Viva De Acordo Com A Vontade Do Mestre Pois Este É o Verdadeiro Caminho Que Conduz Ao Céu Ao Céu Queridos Nós Precisamos Fazer A Escolha Certa A Escolha Correta Neste Estante Posso Pedir Posso Para a igreja Ficar Em pé Fique Em pé Neste Estante Queridos Nossas Escolhas Marcam Nossa História Que Legado Você Tem Deixado Que Tipo De Vida Você Tem Vivido O Que As Pessoas Olhem Para Você E Dizem De Você Escolha O Caminho Certo O Caminho De Cristo Porque Este É o Melhor Caminho Aleluia A Bíblia Fala a respeito Do paralítico De Betesa Que ele Estava Beira Do poço Diz que A Bíblia Diz que Em certo Momento Descia Um anjo Agitava As águas E o primeiro Que ali Descesse Era curado Esse Homem Ele Não Conseguia Encontrar A sua Cura Por Três Questões Primeiro Ele Tinha O Dono Da Benção O Homem Dos Milagres Estava Na sua Frente E Ele Estava Esperando O Anjo Descer Ele Estava Esperando O Mover Das Águas Aí Quando Jesus Fala Com Ele Diz O Que Queres Que Eu Te Faça Era Uma Resposta Simples Sim ou Não Senhor Eu Quero Ser Curado Mas Ele Começou A Dizer Ah Senhor Eu Estou Aqui Há Trinta E O Anjos E Não Tem Ninguém Que Me Leve Até O Tanque Para Que Eu Possa Me Banhar E Ser Curado Era Uma Resposta Simples Que Era Para Ele Dar E Ele Faz Toda Uma Volta E Na Frente Dele Estava O Criador Dos Anjos O Criador Do Céu Das Estrelas O Homem Que Poderia Mudar A Sua Vida Para Sempre Mas Ele Esperava O Anjo Descer Estava Esperando O Anjo Descer Mover Das Águas E Colocando A culpa Nas Pessoas Quantos Muitas Vezes Colocam A culpa Nos Outros Ah Eu Não Recebi Minha Benção Ainda Porque O Problema Foi Esse Foi Aquele Muitos Colocam A culpa Na Igreja Colocam A culpa No Pastor Colocam A culpa Aqui Ali Porque Ele Não Recebeu A Benção Irmão Você Não Recebeu Ainda Porque Não Chegou O Tempo No Tempo Certo Você Vai Ter Um Encontro Real Com Cristo E Você Vai Mudar A tua Vida A tua Vida Será Mudada Por Cristo Nesse Estante Eu Quero Orar Por Você Primeiramente Eu Quero Eu Quero Fazer Um Convite Aqui Se Tem Alguém Ainda Que Não Aceitou Jesus Como Seu Único Suficiente Salvador Eu Não Estou Te Apresentando Para Você Uma Religião Uma Placa De Igreja Não Eu Estou Apresentando Jesus Jesus Sabe Aquele Problema Que Você Está Passando Jesus Pode Resolver Aquele Problema Que Você Tem Na Sua Família Jesus Pode Resolver Aquele Problema Que Você Está Passando No Teu Trabalho Na Sua Empresa Jesus Pode Resolver Aleluia Temos Alguém Nesta Noite Que Quer Aceitar Jesus Não Fique Com Vergonha Temos Alguém Então Eu Quero Convidar Você Que Essa Palavra Tocou Na Tua Vida Vem À Frente Receber Um Oração Aleluia Vem 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 Frente Aleluia Te Louvarei Não importa as circunstâncias Adorarei somente a ti Somente a ti Somente a ti, Jesus Te louvarei Aleluia Não importa as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Aleluia Você ouviu uma palavra muito direta nessa noite Há caminhos que ao homem parece perfeito Mas o final é de morte Ninguém é bobo de escolher caminho de morte É que a nossa caminhada, alguma coisa ofusca a visão E assim como o Zaqueu, muitas vezes nós colocamos o foco Aquele desejo de fama, dinheiro e poder Zaqueu procurou tudo isso a vida inteira O que ele contou foi desprezo, angústia E ele paga um mico na sociedade Corre até Jesus, sobe no mar Porque ele precisava ter um encontro com Jesus Ele leva Jesus para casa E a vida dele muda Ele passa a partir daquele momento Fazer as escolhas certas Eu sei que o Espírito Santo te trouxe aqui Tem pessoas, tem mais pessoas que precisam Tomar decisões importantes na sua vida E parece que a decisão Conforme a lógica humana é essa Mas você precisa de uma confirmação de Deus Porque é o caminho de Deus que gera a vida O caminho de Deus que leva ao verdadeiro sucesso Você está precisando tomar uma decisão Muito importante na sua vida Eu gostaria que você viesse aqui na frente Nós ainda não começamos a oração Eu quero orar por você Eu sei que o Espírito Santo está falando Com algumas vidas aqui nessa noite Eu vou pedir para o Espírito Santo trazer luz Discernimento, graça Porque tem vozes soando E muitas vezes a voz do Espírito Santo Não está sendo conseguido ser discernida por você Vem para frente Deus não quer te ver no erro Deus não quer te ver no final de morte Deus tem caminho de paz, de vida, de alegria De prosperidade verdadeira Vem Vem que o Espírito Santo vai gerar discernimento Vem que o Espírito Santo vai gerar discernimento E a gente não vai ser confundido A gente não vai cair nesse caminho de morte Quero pedir para o nosso Pastor Presidente Ele vai estar orando nesse momento Aleluia Que bom que você está fazendo boas escolhas A nossa vida é feita de escolhas Mas aqui você está escolhendo o caminho de vida Porque aqui você está na presença do Senhor E Deus tem o melhor para você Pai querido Nós te agradecemos pelas vidas dos irmãos Essas vidas que vieram à frente Sabemos que a nossa vida Sabemos que a nossa vida É aqui na terra Feita de decisões Decisões Que vão produzir Bênção ou maldição Decisões Que vão trazer alegria ou tristeza Porque sabemos que Muitas escolhas São escolhas de morte Mas aqui estão teu povo fazendo escolhas de vida Que a tua boa mão esteja sobre essas vidas Que haja paz Que haja saúde Que haja alegria Que haja segurança Nas escolhas que estão sendo feitas Que a tua boa mão esteja sobre essas vidas Abençoando-as Na vida espiritual, material e física Deus Cuida dos teus filhos Cuida dessas vidas E que cada crente Possa sempre ter discernimento Para trilhar o caminho da vida Fazendo as escolhas corretas Em nome de Jesus Amém